Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de atividades? A gente tem hoje a aula de ciências. De onde vem tanto lixo? Para carregar alimentos, evitando que estrague ou seja contaminado, é comum o uso de embalagens, como lancheiras ou garrafas plásticas. Mas você já pensou na quantidade de embalagens de alimentos e de outros produtos, como de higiene, que descartamos todos os dias? Você sabe para onde vai todo esse material que jogamos no lixo? Então, nós vamos iniciar esse conteúdo sobre o lixo. Observe as cenas representadas nas ilustrações a seguir. Então, nós temos aqui uma pracinha com umas crianças brincando e temos aqui um shopping próximo ao cinema. Então, vemos aí, os parques públicos são espaços construídos para o lazer das pessoas de todas as idades. Nós temos crianças, idosos, jovens e adultos. E aqui, principalmente em dias chuvosos, ir ao cinema em um shopping center pode ser bastante divertido. O problema do lixo na atualidade. Então, a gente sabe que tudo que a gente descarta, a gente chama de lixo, né? Milhares de anos atrás, ele era constituído principalmente por materiais orgânicos, como o resto de alimentos e pedaços de madeira. Só porque a gente não tinha mais nada para compor o lixo. Então, o lixo era decomposto facilmente por bactérias e fungos e não representava um grave problema para o ambiente. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, a composição do lixo foi se modificando, sobretudo, em virtude do desenvolvimento de materiais como o plástico e o vidro, que demoram centenas de anos para se decomporem na natureza. Então, nós temos aí a imagem de um lixo descartado de forma incorreta, onde ele acumula-se nas ruas e entope bueiros, impedindo o escoamento da água e provoca um alagamento. Porque quando chove, o bueiro está tampado, então o que acontece? As ruas começam a encher. Atualmente, a grande quantidade de lixo produzido diariamente é um problema ambiental no Brasil e no mundo. Isso porque o lixo necessita de espaço e de tratamento para evitar que sejam liberadas substâncias que poluem o ar, a água e o sol. O acúmulo de lixo nas cidades também aumenta o risco de disseminação de doenças e o entupimento de bueiros, podendo causar alagamentos. Aí nós temos aí uma imagem da terra, onde os pontos brancos representam o lixo espacial existente ao redor da terra. Olha a quantidade de lixo. O lixo que produzimos se acumula até no espaço. Agora a gente vai ver aqui os tipos de lixo. A gente tem aqui o tipo de lixo doméstico, que é tudo aquilo que a gente produz em casa. A gente tem o hospitalar, que é o que é produzido dentro do hospital, e nós temos o lixo industrial. Vamos voltar aqui. Então o domiciliar, o doméstico, é aquilo que é produzido no nosso dia a dia, na cozinha, no banheiro, quando a gente vai no chão. Aí tem plástico, tem vidro, tem papel, tem metal, tem resto de alimentos, guardanapo sujo, fralda. Então se a gente separar tudo direitinho, a gente consegue fazer o material reciclável e não acumula tanto lixo assim. Alguns tipos de lixo não podem ser encaminhados para a coleta comum, aquele caminhão de lixo que passa na porta da nossa casa. Esse é o caso de medicamentos vencidos, pilhas usadas e aparelhos eletrônicos estragados. A gente não deve jogar eles no lixo comum. Existem lixeiras próprias em lugares próprios aonde eles são descartados. Os medicamentos vencidos devem ser entregues em farmácias ou unidades básicas de saúde, de onde são encaminhados para inceneração. O que é inceneração? É o processo de queima de materiais em alta temperatura. É queimar o lixo, tá bom? As pilhas e baterias contêm substâncias que podem poluir o ambiente e prejudicar os seres vivos, incluindo os seres humanos. Por isso, elas devem ser descartadas em postos de coletas encontrados nos locais de venda e nas fábricas desses produtos. Em algumas lojas em shopping, a gente já encontra essa lixeira para a gente descartar a pilha, a bateria, todas essas coisas, tá? Produtos eletrônicos como computador, celular e videogame também apresentam componentes que podem poluir o ambiente. Além disso, esses produtos têm várias peças que podem ser reaproveitadas e encaminhadas para as indústrias, evitando que mais materiais sejam extraídos da natureza. Então, vamos ficar de olho aí, galerinha, e saber o local certo onde a gente pode descartar esse lixo. Não é somente nessas casas que o lixo é produzido. Aí nós temos também o lixo hospitalar, né? Que tem as agulhas, as seringas, o algodão sujo, tudo aquilo que o médico, o enfermeiro utiliza, né? Aquelas coisas descartáveis. E tem o lixo hospitalar, onde uma empresa é contratada para fazer essa coleta corretamente, tá? E o lixo industrial, que produz papel como resíduo, deve triturá-lo e encaminhá-lo para a reciclagem. Então, é formado por plásticos, produtos químicos, restos de alimentos, óleos, papéis, tinturas, entre outros. Certo? Tem um lugar certo também, para que a gente possa descartar esse lixo e não liberar ele em qualquer lugar e poluir também o ambiente. Número um, com o passar do tempo, a composição do lixo se modificou. Então, vocês vão desenhar aí, como era o lixo de antigamente, que eu falei para vocês, o que tinha no lixo e o atual, tá? Lembra? Lá atrás a gente só tinha material orgânico, restos de plantas e animais. Hoje em dia a gente já tem papel, alumínio, vidro, fralda, muito saco plástico, muita coisa mesmo, tá bom? No decorrer de um dia foram produzidos vários descartes diferentes na casa de Pedro. Casca de banana, uma cartela de remédio vencida de sua mãe, pilha vencida que estava no controle do seu videogame, e uma lanterna velha que seu avô desistiu de consertar. Para não poluir o ambiente, explique como cada um desse material deve ser descartado. Então, nós estudamos aí em cima, aonde tem que descartar o lixo certo. A banana, a pilha, para onde tem que ser levado, a cartela de remédio e a lanterna que é um aparelho eletrônico, certo? Aqui nós temos um texto, grande depósito de lixo do Pacífico, contém 87 mil toneladas de plástico, e dentro do texto nós temos três coisas para fazer sobre ele. A letra A, sublinhando o texto que acontece com o plástico no oceano depois de determinado tempo, vai lá no texto e procura. Letra B, como o lixo é levado para essa região do oceano, onde não existem ilhas habitadas por pessoas. e letra C, explique de que maneira o plástico descartado no oceano pode retornar aos seres humanos. Está tudo aqui no texto, é só ler, interpretar e responder, tá bom? A aula de ciências dessa semana para por aqui. Um beijo e até a próxima aula.